Para fechar com chave de ouro eu vou fazer um número que agrada bastante e eu sempre faço ele em fim de mês. Essa nota de dois reais. Não pisque! Nossa, que incrível! Se todos os dois reais que nós tivermos, se ele se transformar em cem, está muito bom. Essa daqui eu posso levar para casa, né, Will? Um abraço e um beijão no coração de todos. Então é isso, o dia do mágico. Para você que é mágico, continue assim, trazendo essa alegria, não só para as crianças, porque encanta a todos.